Bom dia, meus filhos, eu faço uma semana sim, e também aqueles que não poderam vir também, que eles conseguem vir, e também aqueles que gostam de noite, e também aqueles que viram. Amém. Boa noite, beijo. Boa noite. Boa noite. Desculpa. Não sei se foi. Boa noite, beijo. Boa noite. Boa noite. Convido vocês para começar o nosso evento, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. Boa noite. Senhor, que também o Senhor possa visitar, e fazer uma coisa que não pode vir, mas o Senhor sabe por que o Senhor. Amém. E em todo o que vai pegar, Senhor, o Senhor, que não possa ser nada, que essas pessoas que vão pegar, vão fazer ser só um salvo, Senhor, que possa ser tudo da sua voz, Senhor, que a gente possa não te deduz, amém. Boa noite, beijo. Boa noite. Boa noite. na realidade. Quero começar mais um tema hoje com uma pergunta. Eu tivesse sentido pressionado a fazer algo que sabia que não era, certo? Sim! Talvez os seus amigos já tenha tentado em você envolver você com uma foto ou até mesmo do outro. Eu tenho aqui um convidado para uma festa que sabia que seriam coisas erradas. Todos nós passamos por situações assim e é sempre mais difícil quando nós somos a maioria do mundo. Mas hoje, quero falar com vocês sobre o corpo de vocês fazendo que é certo. Mesmo que isso signifique contra a pessoa do grupo. O caminho de discos que Jesus fez é entrepasso popular. Na verdade, Jesus disse que é um caminho estreito de poucos contra nós, mas não é o caminho pela vida. O caminho de discos que Jesus fez é entrepasso popular. O caminho de discos que Jesus fez é um caminho estreito de poucos contra nós, mas não é o caminho pela vida. de discos que Jesus fez é entrepasso popular. Eu preciso de um irmão para ler Matheus 713. O caminho que leva vida é entrepasso e difícil de ser encontrado. Mas o que importa é que no final das contas, essas histórias vamos ser mais perto de Deus. Selecionando. Selecionando. Na nossa cidade, muitas vezes, queremos agradecer o peito pelos outros foros difíceis. Precisamos estar dispostos a escolher o caminho estreito, mesmo que isso signifique remarca o trabalho. que eles mandam à vida. Selecionando. Selecionando. Şimdi perto. Para escolher o caminho estreito E ser fiel a ele Mesmo que isso significa Ele encontra A precisão A precisão Amém O caminho estreito Nos leva a uma vida plena Eu peço que meu irmão O monstro leva pra mim Matheus XIV Encontre o melhor caminho Jesus nos ensina Que o caminho estreito Leva a vida Isso significa que Apesar das dificuldades que podemos enfrentar A seguir A Cristo nos leva a uma vida melhor Quando nós escolhemos Se seguir o caminho estreito Estamos escolhendo O viver de amor com a vontade de Deus E isso sempre Será o melhor para nós Selecione amor Às vezes Pode parecer Que a escolha Escolher o caminho estreito Isso significa Aprender de coisas Que fazem você feliz Mas a verdade É que seguir a Cristo Nos leva a uma vida Muito Mais plena Do que qualquer coisa Do mundo Posso oferecer Porque a sensação De fazer a coisa certa É a melhor situação Que existe Precisamos Estar dispostos A confiar em Deus E escolher o caminho estreito Sabendo O que Jesus Tem para nos dar É melhor do que Qualquer coisa Que podemos conquistar Siga em frente Pense em uma área Da sua vida Em que você Tem dificuldade A escolher O caminho estreito Talvez Seja em relação A honestidade A pureza Ou ao respeito Pelos pais Olhe a Deus Pedindo força Para escolher O caminho estreito E confie Que Ele Tem o melhor Para você Eu queria chamar o Davi Para a hora Aqui para nós Vamos falar Desse jeito Se vocês estão Convidados Se o mais o dia Também Se a Bássaro Se a Bássaro Noite Também Se a gente Não sai Se as caminhas E também Se a gente Não sai Se as caminhas E também Não faz Cozinhão E também Se a Bássaro Que eles Que periguram A igreja E também Se o Senhor Médico Médico Também Se a pessoa Que as pessoas Que estão Mãs E também Boa noite. 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 Boa noite.